Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre o mercado do leite, então como que está o andamento desse setor nessa primeira quinzena do mês de outubro que vai se encerrando nesta sexta-feira dia 15 e para trazer detalhes para a gente sobre esse mercado está aqui conosco então o Glauco Rodrigues Carvalho que é economista da Embrapa Gado de Leite, seja muito bem-vindo Glauco. Obrigado Letícia, é um prazer estar aqui com vocês. Glauco, a gente tem visto um cenário do mercado do leite muito comandado pela demanda, como que ficou essa primeira quinzena do mês, a gente está saindo de um período de entre safra, como que a gente está conseguindo contextualizar essa primeira quinzena de outubro? Perfeito, de fato a demanda a gente tem visto um gargalo, a demanda está vindo muito fraca, a gente não tem visto, ano passado nós tivemos um impulso muito bom, até ajudado por auxílio emergencial, enfim, nós tivemos uma demanda que acabou puxando muitas pessoas das classes CDE para o consumo de vários produtos lácteos, nós vimos queijos subindo muito a demanda, o próprio leite UHT, então estava um cenário mais, vamos dizer, mais robusto para a absorção de leite para esse consumo. Esse ano agora está sendo mais difícil e o início de outubro a gente já vem observando isso, inclusive com reflexo já nas cotações, os preços do leite ao produtor estavam subindo, da mesma forma a gente vinha com preços no atacado de queijo mussarela, de leite UHT, praticamente estabilizado nos últimos três meses e nesse início de outubro a gente viu uma desaceleração nos diversos mercados. E isso é devido à questão da demanda ou está começando a pesar também essa saída da entre safra, que a gente vê as chuvas chegando em várias regiões produtoras, várias bacias leiteiras, está aumentando a captação também Glauco? É, acho que é um pouco um somatório desses fatores, pelo lado da demanda a gente tem observado isso, demanda de fato está vindo mais fraca, os vaticínios estão tendo dificuldade para negociar repasses de preços na ponta do varejo e pelo lado da oferta, a gente tem um fator positivo que são as importações mais baixas, então isso tem ajudado, mas nesse momento quando a gente chega a agosto, setembro, outubro, a safra no sul já vem em uma safra mais alta, então é um período que a produção lá cresce bastante e a gente já tem uma safra começando a crescer também no sudeste. Então a gente junta o fator de demanda mais fraca e um maior volume de leite chegando por essa transição do período de entre safra para o período de safra, isso acabou causando esse reflexo aí de recuo nos preços. Quando a gente olha preços, por exemplo, ao produtor, nós tivemos praticamente 5, 6 altas seguidas, a partir de março os preços começaram a subir e aí o indicador agora de outubro já sinaliza uma queda, quer dizer, o preço do leite pago em outubro, referente ao leite que os produtores entregaram em setembro, na média deve ter caído cerca de 5, 6 centavos por litro. E Glauco, esse preço então que a gente vê essa queda ao produtor, que deve ter essa previsão então de cerca de 5 centavos por litro, isso deve se refletir nas gôndolas também, que a gente enquanto consumidor passa pelas gôndolas do supermercado, vê o leite longa vida e às vezes ultrapassando até a casa dos 4 reais o litro, essa baixa para o produtor deve chegar até a ponta consumidora ou não, a gente ainda deve ver a ponta consumidora vendo esses preços um pouco assustadores ainda? Ele tem sempre um certo delay, ele sempre demora um pouquinho para acontecer, mas de fato a gente vai observar isso sim. Quando a gente olha os preços no mercado atacadista, o leite UHT, por exemplo, ele estava sendo cotado na casa de 3,60 a 15, 20 dias atrás, então hoje já está sendo negociado a 3,44, então nós estamos vendo aí uma queda próxima de 20 centavos, então isso aí à medida que acontece no atacado, ele vai repassando um pouco para o consumidor. Eu não acredito que o repasse vai ser um repasse acentuado, por quê? Porque tanto a indústria quanto os produtores estão com margens muito apertadas, então a tendência é deles tentarem manter um pouco essa cotação um pouquinho mais firme para justamente para conseguir uma margem de rentabilidade um pouco melhor, mas de fato o cenário acabou dando uma piorada, deu uma esfriada, os custos estão altos, então agora é um momento um pouco mais delicado, e aí precisa de uma gestão muito boa para que não faça nenhuma bobagem. Exatamente isso que eu ia te perguntar agora, sobre a questão então da margem de lucro ao produtor, quando a gente olha para a questão dos custos de produção, se há alguns meses a gente via a pressão muito exercida pelo milho e pelo farelo de soja, na complementação da alimentação dos animais, agora a gente já vê as pastagens então ganhando um pouco mais de vigor, mas nem tudo são flores, né Glauco, a gente vê os preços dos fertilizantes, inclusive a disponibilidade de fertilizantes um pouco comprometida, os preços muito altos, esses insumos então para as pastagens com preços muito elevados. Esses custos de produção e esse esmagamento da margem para o produtor deve continuar para os próximos meses, o que a gente pode esperar? A gente viu aí no caso de milho e farelo, nós tivemos até um pequeno recuo, longe de voltar, nós estamos com o milho praticamente o dobro do que estava no ano passado, farelo quase 60% do que estava no início do ano passado, então de fato mudou o patamar desse custo de produção, mas é como você disse, a parte de fertilizantes e agora os produtores, aproveitando o início de chuvas, estão preparando o terreno para fazer a silagem, os sistemas de produção, quer dizer, mesmo que a gente tenha uma chuva que comece a melhorar a pastagem, isso vai ajudar muito, principalmente os animais solteiros, as nuvilhas, os deserros, mas as vacas, uma boa parte delas estão em sistemas confinados, então você acaba colocando todo o trato no coxo, a silagem, a ração, o milho, a soja, e de fato os fertilizantes subiram muito, subiu lá fora, o frete internacional subiu, a questão cambial também, a desvalorização acabou acentuando isso, então o produtor está convivendo um pouco com esse custo, à medida que deu uma certa arrefecida no milho e na soja, ele está sentindo mais na parte de produção do volumoso em função de fertilizantes e de defensivos, então ele vai continuar assim, né, a nossa avaliação é que os custos tendem a seguir mais elevados, e por isso também, né, a gente acaba tendo um certo piso para os preços, né, como as margens estão apertadas e os custos devem continuar mais altos, se os preços caírem muito, vai ter um reflexo muito rápido na oferta de leite, então isso aí acaba colocando um certo piso para os produtores, mas o desafio, o desafio é grande e a busca por alimentos alternativos, né, formulações de dietas mais baratas, enfim, são estratégias, né, descarte de animais menos produtivos, então acho que é um pouco, um pouco de cada coisa, né, dentro da propriedade para conseguir ajustar no momento de aperto de margem. E Glauco, agora com a retomada das aulas de maneira presencial, a gente vê pouco a pouco essas atividades sendo retomadas normalmente, pode ser que haja, então, um aumento no consumo do leite, já que a gente vê que pelo menos a aquisição pelas famílias, aqueles que estão mais descapitalizados, está um pouco mais comprometida, mas a retomada, né, desses outros serviços e principalmente das aulas, pode dar uma equalizada nessa demanda, o que que você acha? Pode sim, de fato a gente vai ter alguma compensação por esse lado, quer dizer, tanto a questão das aulas, o consumo institucional como um todo, o food service que foi muito penalizado, né, principalmente aí no primeiro ano de pandemia, então a gente já vê, né, um pouco mais de turismo, já vê um pouco mais de hotelaria sendo uma, com uma, com uma ocupação maior, a volta às aulas, então isso aí acaba ajudando, ajudando no consumo, a gente tem um consumo que está mais fraco, uma parte vai ser compensada por isso aí, mas a gente vai precisar de uma recuperação econômica um pouco melhor, os níveis de emprego estão melhorando, mas ainda estão em, estamos com uma taxa de desemprego bem elevada e essa recuperação é que de fato vai ajudar a dar uma sustentação maior no consumo e essa é um pouco mais lenta, mas sem dúvida nenhuma essa parte institucional ela vai, vai sim contribuir nesse segundo semestre, nesse final de ano, início do ano que vem. Ou seja, em resumo, o que a gente tem então é uma demanda ainda um pouco mais frouxa, uma produção começando a aumentar, os custos de produção se mantendo em alta e o setor produtivo então tendo que se ajustar aí para tentar ter uma certa margem de lucro, correto? Exatamente, a gente está vendo um pouco esses ajustes, a gente tem observado ganhos muito importantes em produtividade, então o setor tem se reorganizado e tem respondido de uma forma até bem, eu diria, muito rápida, considerando o tamanho do setor no Brasil, a quantidade de produtores que existem, então assim, o que a gente tem observado é justamente isso, os produtores estão trabalhando muito a gestão, estão descartando animais menos produtivos, estão focando naqueles animais de melhor genética que responde mais na produção de leite quando você oferta um alimento melhor para eles, então os produtores têm um pouco trabalhado nessa direção, é claro que nem todos conseguem fazer isso, então alguns acabam saindo mais prejudicados no período e a gente está observando isso, vai crescendo a escala, os produtores ficando maiores, aumentando um pouco aí o processo de consolidação no setor por uma pressão bem forte de eficiência. Certo, Glauco, muito obrigada pela sua presença aqui conosco no Notícias Agrícolas, você é sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição, é um grande prazer estar aqui com vocês. Estivemos aqui, portanto, com o Glauco Rodrigues Carvalho, que é economista da Embraa Pagado de Leite, nos trazendo então uma visão do andamento do mercado do leite nessa primeira quinzena do mês de outubro. De acordo com ele, já há uma pressão baixista, principalmente para o preço pago ao produtor, a expectativa é que deva haver uma queda, então, no pagamento agora em outubro, referente ao leite captado em setembro, mais ou menos de 5 centavos por litro. Isso porque desde agosto a região sul do Brasil já vem, então, aumentando a captação, já vem saindo do período de entre safra. Agora a região sudeste começa a sair do período de entre safra e entrando no período de safra, ou seja, vai haver mais disponibilidade de produto no mercado, porém a gente tem uma demanda mais enfraquecida na ponta consumidora e isso acaba sendo um problema. Somado a esses fatores, há também a questão dos custos de produção. Apesar do preço do milho ter dado uma arrefecida, mas ainda assim o cereal continua em patamares bem altos, a questão dos fertilizantes e outros insumos que são utilizados para as pastagens e também para a produção de silagem seguem muito altos, então, essa pressão pelos custos de produção deve continuar sobre o produtor de leite e isso deve estabelecer pelo menos um piso, já que, então, se a demanda não corresponde e a captação é mais alta, os preços tendem a cair, mas se os custos estão altos, deve haver um fator limitante nesse sentido para que, então, o produtor não saia no prejuízo. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter arroba Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial. Notícias Agrícolas 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 Notícias Agrícolas